Olá! A Agenda Cultural começa agora e a gente passeia pela programação de Juiz de Fora no final de semana. Estamos visitando o Ateliê Adriana Lopes, onde a exposição foi quase um sussurro, fica em cartaz até 21 de outubro. Essa é uma exposição da Art.Wall Quadros, em parceria com o Ateliê Adriana Lopes, e ela nasceu do desejo de trabalhar em conjunto com outras artes. Então, eu fiz um apanhado de fotografias, algumas fotos foram feitas especificamente para essa exposição, outras é do meu arcebo pessoal, e que perpassam o caminho de Minas Gerais. Então, a gente traz esse convite aos visitantes para relembrar, trazer para a memória, através das imagens dos fios e da argila, essas passagens que a gente tem, essa parada no tempo. Por isso, esse nome foi quase um sussurro. Essa peça aqui, ela chama Musharabi. O Musharabi é uma estrutura árabe, que você utiliza as treliças, em que as mulheres ficam dentro de casa, e elas conseguem ver o lado de fora, mas as pessoas não a veem. E isso foi muito usado no interior de Minas, você vê naquelas cortininhas de renda, ou mesmo nas treliças que você usa. E a imagem que está aqui dentro, a Adriana chama de Túnel do Tempo, mas ela é uma imagem e uma fotografia que eu fiz na fachada do Instituto do Mundo Árabe, em Paris, e que ele representa o diafragma de uma câmera. Nossa ideia realmente foi fazer essa coisa, essa peça, que a pessoa vai olhando, vai vendo esse túnel, vai desvelando essa imagem, que você fica hora escondida, hora aparece. Quando eu observo ali as imagens da Malu, também um pouco eu deixo a imagem me contar, né? Onde ela abre o espaço para que essa ação possa acontecer. Que nesse caso é uma ação do bordado, do gesto com a linha e com a agulha. E eu entendi também que o bordado ia trazer um pouco de movimento para isso que parecia estar congelado. No dia que a gente lançou a exposição, algumas pessoas falam assim, ah, já vi a exposição, mas ainda não encontrei os bordados. E aí eu acho que isso também é uma coisa, é um convite para a gente demorar o olhar sobre a imagem, né? Então, bem-vindos, venham com calma. Vai ser um prazer recebê-los. Tem show do Album Micro, de Maurício Pereira e Tonho Penhasco. Sexta-feira no Maquinaria. A casa abre às nove da noite. Oi, eu sou José Luiz Ribeiro. Estou dirigindo um espetáculo que eu criei, que se chama O Golpe. Ele está no Foro da Cultura, de quarta a sábado, às 20 horas. Uma comédia de maus costumes. Venha ver. O Teatro Espírita, um amor de renúncia, de Chico Xavier por Emmanuel, acontece sexta-feira, às oito da noite, no Teatro Pascoal Carlos Magno. Tem feira com a edição especial do Dia das Crianças, no estacionamento do Moinho. O evento começa às duas da tarde, com moda, gastronomia, música e arte. O Grupo Virtude se apresenta às seis. O Poeta e o Profeta é um tributo à Legião Urbana e a Raul Seixas, que acontece sábado, às 10 da noite, no Bar da Fábrica, com as bandas Urbana Légio e Raul Topia. Sábado é aniversário do NTI, a partir das 10 no Cultural Bar. O grupo celebra recebendo convidados como Vitinho 1120, Alain e Alisson, Renan e Cristiano, Alquimia e Bom Bocado. No final de semana, tem primeira festa de Itália, com arte, dança folclórica, orquestra de câmara, Ars Brasilis e gastronomia. A festa acontece no Museu Ferroviário, sábado e domingo, a partir das 11 da manhã. No perfil de Instagram, arroba Festa de Itália, dá para conferir a programação completa. Olá, meu nome é Wesley Oxê, sou artista visual do Grupo Aponte, e vamos fazer parte da Festa de Itália, de 14 e 15 de outubro, no Museu Ferroviário. Para quem não conhece, o Grupo Aponte é formado de diversos artistas, com estilos, técnicas, propostas diferentes de arte, visões diferenciadas. E surgiu na pandemia, com a proposta de realmente fomentar a arte naquele cenário caótico. E foi se fortalecendo com o tempo, e hoje estamos aí, com uma proposta limpa, bonita, valorizando o que temos de melhor na cidade. Domingo, tem Gafieira de Mestre, no Beco, comemorando o Dia dos Professores, com Alexandre Pereira e o Samba do Galo, e Grupo Forroseta, a partir das 6 da tarde. Agenda Cultural fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana. Até mais!